Minha direita, Aloysio Guiggino, seja muito bem-vindo. Ele não vai. Fala aqui com a gente, Aloysio. Boa tarde. Isso. A minha esquerda, Nelson Tavares, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Abraço a todos. E lá na ponta esquerda, Carlos Alberto Ferreira. Boa tarde a todos, ouvintes. Isso aí. Estamos aqui para mais um programa de debate na Rio. Como eu disse, estamos aqui acompanhados na parte técnica do Michel. O Caio está nas câmeras, operando, deixando a gente bem bonito. Lá no telefone, que você já pode começar a ligar, tem a Sheilinha. Então o telefone é 3386-1400. 3386-1400. A Sheila vai atender vocês na medida do possível. Graças a Deus são muitas ligações. E a gente vai tentando trazer aqui a participação. Mas você também tem outros meios de entrar em contato conosco. Você tem o WhatsApp. Pelo WhatsApp, você pode passar a mensagem de texto. Lembre-se disso. A mensagem de texto. O número é 98486-7633. 98486-7633. Também tem o recurso da internet. Acesse o nosso site www.radioreidejaneiro.am.br E lá pela internet você tem a opção de nos ver e nos ouvir. E quem está na rua, quem está precisando acessar pelo celular, pelo smartphone, você pode também acessar o site da rádio. Não precisa mais ter um aplicativo. Você acessando o site da rádio, radioreidejaneiro.am.br E você vai lá no link, ouça ao vivo. E aí você vai poder escutar normalmente, sem a necessidade de nenhum aplicativo. E claro, você também pode nos ouvir aí pelo seu raidinho de pilha. Você que está no carro, também pode nos acompanhar. Você que está no Facebook, né? A galera do Facebook cada vez mais atuante. Cada vez mais nos auxiliando a levar esse programa para mais e mais e mais pessoas em todo o Brasil e no mundo. Um grande abraço aí ao pessoal de Portugal. Temos uma grande comunidade de ouvintes em Portugal. Grandes amigos, né? Eu lembro da Filomena, que está sempre mandando mensagem para a gente. Pessoal da Suíça, Tânia Stidvil também. Um grande abraço. Obrigado pelo presente, pelo carinho. Pessoal de Nova York, a Mara de Nova York está sempre acompanhando. Muita gente, não vou ser aqui, não. A minha memória não é muito boa. Mas graças ao Facebook, a rádio está chegando cada vez mais longe. E nós temos que agradecer a você, que nos auxilia compartilhando o programa. Porque quando você compartilha, você faz com que cada vez mais pessoas possam conhecer a Rádio Rio de Janeiro. Nós vamos agora falar o nosso tema de hoje. Nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no Lar. Um tema importantíssimo, fundamental e que, acreditem, muita gente não faz. Nós vamos hoje ver quais os benefícios que o Evangelho no Lar pode trazer para a nossa casa, para a nossa família. Vamos ler uma página que está no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. O título é Culto, Oculto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? O que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modelo barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus. Por alguns instantes, e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha, prezado ouvinte, que frase linda aqui de Jesus. Vou repetir. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Fica aí a pergunta de Jesus no ar. E continua aqui a página do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Neio Lúcio. Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. A mesa da tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo a palestras de ficantes e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Eis aí uma belíssima página, apresado ouvinte, que você pode encontrar no livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E agora nós vamos trazer aqui os nossos debatedores para nos auxiliarem a entender o que é o Evangelho no Lar e quais os benefícios ele pode nos trazer. A pergunta da produção do programa é exatamente essa. Quais os benefícios que o culto do Evangelho no Lar pode nos trazer a Luiz e o Guizinho? Nosso boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar a nossa interpretação, as nossas colocações a respeito desse tema tão importante que é a prática do culto do Evangelho no Lar. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que seja o culto do Evangelho no Lar. O próprio nome diz, né? Quando nós reunidos em família, ou até mesmo quando nós sozinhos, por várias circunstâncias, fazemos o culto do Evangelho no Lar isoladamente, por várias razões possíveis de acontecer, nós estamos praticando algo que nós aprendemos no Livro dos Espíritos quando nós falamos da prece, na Lei de Adoração, capítulo 2, da terceira parte do Livro dos Espíritos. E ali nos diz que quando nós elevamos o nosso pensamento ao alto, quando nós oramos, inclusive, nós nos lembramos de Deus, nós falamos com Deus e nós atraímos os bons Espíritos para o nosso convívio. Então, 962 do Livro dos Espíritos. Então, isto traz para nós uma ideia da importância para a realização do culto do Evangelho no Lar. Nós, quando o fazemos, não apenas nós que estamos participando do culto do Evangelho no Lar, mas também os Espíritos que são trazidos para esse momento, pois eles precisam ainda desse choque anímico, dessa participação com encarnados, porque ainda não têm a condição de, por si só, alcançarem esses esclarecimentos. Nós estamos trazendo para o nosso âmbito, para o nosso lar, para a nossa vizinhança, para aqueles que estão junto de nós, essas boas vibrações, essa presença dos bons Espíritos. E, logicamente, com a presença dos bons Espíritos, nós temos boas orientações, nós temos acesso à melhor compreensão dos ensinos de Jesus. O culto do Evangelho no Lar é, na realidade, um grande investimento para que nós possamos colher, certo, essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade que todos nós tanto precisamos. Agora nós vamos ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares, também respondendo a pergunta da produção do programa, quais os benefícios que o culto do Evangelho no Lar pode nos trazer. Olá a todos, mais uma vez. Bom, eu, normalmente, no atendimento fraterno, não deixo de recomendar o atendimento, no atendimento, a realização do Evangelho no Lar a ninguém. Qualquer que seja a natureza do problema que leva a pessoa à casa espírita, à busca de auxílio, à busca de socorro, eu costumo recomendar o Evangelho no Lar. Em casa nós também realizamos, por óbvio, e eu queria ler para vocês um pequeno trecho. O texto, o título da página, chama-se Jesus Contigo, e a autoria é de Joana de Ângeles. Esse texto está disponível em dois livros diferentes. Está no SOS Família, no capítulo 12, e no livro Messe de Amor, que nós estudamos no programa Momentos de Joana, Momentos com Joana de Ângeles, no capítulo 59. E olha o que Joana de Ângeles fala. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. E se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece de comunhão em família com os Espíritos, todo o edifício se beneficia com uma lâmpada ignorada acesa na ventania. Então, se a gente entender que Joana não exagera, e ela diz no próprio texto que não se trata de exagero, a presença dos benfeitores espirituais e os benefícios que a família pode auferir com a realização dessa atividade são inimagináveis, e não apenas do ponto de vista da convivência familiar. Também do ponto de vista do equilíbrio psíquico, da limpeza do ambiente doméstico, e uma série de outros benefícios que a gente pode, com certeza, apontar e vai desenvolver ao longo da tarde de hoje. Vamos agora ouvir o nosso companheiro Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção do programa, quais os benefícios que o culto do Evangelho no Lar pode nos trazer? Carlos Alberto. Muitos são os benefícios trazidos pelo nosso, pelo culto do Evangelho no Lar. Aqui, até mesmo na leitura que foi feita, há duas passagens que Jesus nos diz o seguinte, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E no outro momento ele diz, se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante. É bem interessante porque a gente precisa analisar determinadas coisas que nos são passadas por espíritos, amigos, que nos dizem que muitas vezes nós procuramos o nosso próximo muito distante. quando na realidade, como o próprio nome diz, o nosso próximo está bem próximo de nós. Porque ele chega até a morar na mesma casa que nós moramos. Então, tudo começa dentro da família. E o Evangelho é o roteiro, é o grande roteiro para a nossa caminhada aqui na Terra. Então, quando o próprio Jesus fala aqui sobre a paz do mundo, muitas vezes nós queremos a paz, nós queremos tantas coisas no mundo, mas começa por nós. Começa por nós. E esse roteiro, esse roteiro do Evangelho, nós levamos isso para o nosso lar, é um evento de grande luminosidade para todos nós, onde nós nos reunimos com a família, onde nós trocamos as ideias trazidas através de uma leitura do Evangelho, as reflexões, onde nós podemos ali, num trabalho lindíssimo de evangelização perante os nossos filhos, e nossa mesmo, entendeu? E é onde a gente vai buscando essa paz, a gente vai irradiando essa luz para a vizinhança, para todos aqueles que nos cercam, e nós vamos encontrando isso e irradiando para fora. Então, até, foi o nosso querido Chico que falou, que aonde está sendo realizado o culto do Evangelho no lar, a espiritualidade, os bons espíritos, eles detectam através da luz que sai pelas janelas. Então, eles detectam e nos acolhem, nós atraímos os bons espíritos para dentro do nosso lar. E quantas coisas boas nos favorecem quando os bons espíritos estão ao nosso lado, estão nos ajudando, estão nos ajudando nesse caminho de modificação. Então, a grande importância do Evangelho no lar, do culto do Evangelho no lar, é essa, é o entendimento do roteiro trazido por Jesus para a nossa grande modificação. Muito bem, estamos chegando aí já perto do final do primeiro bloco. Seria interessante, Aloysio, você comentar um pouco, alguns ouvintes questionam, mas como eu posso fazer? Como se faz o Evangelho no lar? As pessoas falam, por favor, me ajuda, me ensina, porque a pessoa acha que é muito complexo, que é muito difícil. É tão difícil assim, Aloysio, fazer o Evangelho no lar? Pelo contrário, é até muito simples. Mas o mais importante do culto do Evangelho no lar é nós nos dispormos a fazer o culto do Evangelho no lar. É a nossa vontade de, por alguns momentos, nós dedicarmos a nossa atenção, o nosso raciocínio para nos conectarmos com a espiritualidade de alguma forma. O culto do Evangelho no lar tem uma prática recomendada. Então, a própria Federação Espírita Brasileira tem um opúsculo que tem por título o culto do Evangelho no lar e que nós conseguimos alcançar através da internet. E ali, nos é explicado o tempo que nós devemos fazer, dedicar a esse culto do Evangelho no lar, que é na faixa de entre 20 e 40 minutos. O ideal é 30 minutos. Nós temos alguns cuidados que nós devemos ter. Nós devemos ter a recomendação de nós fazermos a leitura de um livro de abertura, uma prece. E essa leitura deve ser feita em voz alta porque existem Espíritos que são trazidos para esse nosso evento que tem um dia certo e uma hora certa a cada semana. Pelo menos uma vez por semana. Quando é mais de uma, nós teremos hora certa e dias certos durante a semana. Então, essa prática com esta orientação vai fazer com que nós tem, mesmo que estejamos fazendo somente nós. Nós teremos uma assistência de desencarnados que são trazidos para que possam aproveitar esses momentos, os comentários, a leitura que é feita, trazendo benefício também, como dissemos anteriormente, para todos aqueles desencarnados. E para nós que fazemos o culto junto aos nossos familiares, sempre que possível, também traz essa união, esse equilíbrio, essa empatia de uns com os outros, porque nós estamos tratando de temas elevados. Nós estamos tratando os ensinamentos de Jesus, lembrando que Jesus é o enviado de Deus. Ele nos trouxe o esclarecimento da lei divina, da lei de Deus. e quando nós estamos evocando ou algum espírito que nós temos uma afinidade maior, ou o próprio Jesus, ou o próprio Criador, nós estamos estabelecendo uma ligação com o plano espiritual que vai nos trazer, conforme dissemos também anteriormente na nossa fala, vai trazer para junto de nós, de todos nós que ali estamos, os bons espíritos com todas as suas boas influências. É simples. É simples. Aproveitando isso que o Aloysio comentou, muitas pessoas têm a dificuldade porque às vezes você é espírita, a sua esposa não é, ou o esposo não é, ou o filho não aceita. Como lidar com essa dificuldade dentro de casa para fazer o Evangelho no lar sem desrespeitar o companheiro, a companheira, a família? Olha, o nosso amigo Aloysio recomendou um texto de moral evangélica elevada. Existem famílias cujos núcleos são formados por pessoas de formações religiosas diferentes, seguem credos diferentes e eles acabam utilizando a Bíblia, em geral, o próprio Evangelho. Então, ao invés de ter um livro como Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outro, eles abrem a parte do Evangelho e leem qualquer um dos Evangelhos. e o texto tem natureza ecumênica, o texto da Bíblia e a discussão é sobre questões de ordem moral, não precisa ter necessariamente. Aos Espíritas, a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, mas se houver, digamos, esse empecilho ou esse ponto de desconforto, a gente não, por isso, precisa deixar de realizar o Evangelho. e para lembrar que o Evangelho não é um momento de acerto de contas, quer dizer, as pessoas às vezes aproveitam porque os textos, eles não raro são orientados pela espiritualidade para que seja discutido exatamente aquilo de que a família precisa e aí, tocando no assunto, as pessoas aproveitam para dizer coisas. Não é esse o objetivo, a intenção do Evangelho é de harmonização, de compreensão. Então, o texto neutro, digamos, que a Bíblia oferece, auxilia nesse sentido. Então, nós vamos chegando aí já ao pequeno intervalo e eu peço que vocês continuem conosco durante o intervalo, não vão embora, permaneçam aí no Facebook, você que está no Facebook e logo após voltarmos ao intervalo eu vou contar uma história impressionante que aconteceu comigo na época de faculdade e que tem tudo a ver com esse tema, o culto do Evangelho no lar. Então, fique aí, logo na volta eu vou contar essa história para vocês. Vamos nesse pequeno intervalo e já voltamos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. no Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas. Telefone 2422 9800 classificação 14 anos. Criação e interpretação Carlos Dereza Toda sexta-feira às cinco e meia da tarde não perca Café Literário com Henrique Fernandes um programa que aborda literatura espírita e espiritualista e toda literatura incluindo a acadêmica que se volta para os aspectos saudáveis do ser humano suas potencialidades seus recursos seus talentos toda sexta-feira às cinco e meia da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro. Vem aí o décimo quinto Feirão Funtasso Rádio Rio de Janeiro pela primeira vez em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho teremos várias atrações artísticas os cantores Madrigal Alvorada A Prática do Amor Catedien Entre outros os autores Alô, eu sou Lúcia Moisés estarei presente no Café Literário espero por você Eu sou a Kate Portela estarei lá para um café literário aguardando a sua presença Aqui é Berenice Lima estarei lá para conversar com você vá até lá muita paz Teremos várias barracas com CDs lanches artesanados almoço e várias deliças gastronômicas Se a sua casa espírita deseja colocar barracas os telefones são 26013296 ou 26207566 e-mail sejaeditor arroba gmail www.radiorriodijaneiro.com 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 ciência ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB instituto de cultura espírita do Brasil informações e assinaturas 2224 1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita arroba gmail www.radiorriodijaneiro.com querido ouvinte esta é a oportunidade para ajudar a casa de Francisco acolhimento que recebe do Inca doentes terminais oferecendo-lhes morte digna e afeta aos abandonados na dor no dia 26 de novembro às duas da tarde participe de evento beneficente que vai ajudar a instituição a pagar 13º salário de seus funcionários e férias vai ser no teatro da câmara na cidade das artes ao lado do terminal Alvorada o jornalista André Trigueiro fará a palestra com o tema o amor em tempos de transição planetária logo depois cine debate com o filme Deixe-me Viver informações e vendas antecipadas 3209-1811 no site da instituição casadefrancisco.com.br livraria espírita Joana de Ângeles Rua do Catete 347 Loja 11 Largo do Machado ajude esta causa também é nossa sua presença fará toda a diferença Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia oferecem mais de 2 mil cursos de nível médio e superior em todo o país e o Ministério da Educação já investiu 2,16 bilhões nestes institutos em 2017 com isso 326 obras foram concluídas capacitação de professores e novos polos de inovação estão entre os benefícios fique atento ao prazo de inscrição dos cursos nos institutos federais do seu estado Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos A.M. A.M. Sona da fraternidade Debate da Rio Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresentado ouvinte voltamos com o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar já estamos aqui com muitas muitas participações agradecer o pessoal do Facebook que não nos abandonou na hora do intervalo muito bem muito obrigado ficaram conosco você que continua aí também nos ouvindo pelo radinho você que está no seu carro você que está pela internet enfim muito obrigado a todos vocês por estarem conosco nós estamos tratando do tema culto do evangelho no lar você pode continuar ligando pode continuar participando telefone 3386 1400 3386 1400 pode participar pelo whatsapp mensagem de texto no número 984867633 984867633 também pelo site da Rádio Rio de Janeiro em radioriojaneiro.am.br pelo site você pode inclusive nos ver e nos ouvir pelo site também você pode escutar pelo smartphone você vai acessar o site e clicar no link ouça ao vivo radioriojaneiro.am.br logo no início do texto do programa nós lemos um texto maravilhoso que está no livro Jesus no Lar um livrinho pequeno mas enorme no seu conteúdo que nos vai falar sobre essa questão da importância de trazer o evangelho de Jesus para dentro do nosso lar e dentre as partes que nós lemos do texto está logo no capítulo um do livro da psicografia de Francisco Cândido Xavier Pedro Espírito Ney Lúcio Jesus fala o seguinte com Pedro a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes como aguardar a harmonia das nações aí eu pergunto a você apresado ouvinte será que nós como espíritas estamos fazendo o que é necessário para viver em paz dentro do nosso lar a pergunta de Jesus está aqui e ele faz outra pergunta se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo associado a luta de cada dia como respeitar o eterno pai que nos parece distante como nós estamos nos relacionando prezado ouvinte com a nossa família com aqueles a quem fomos chamados a conviver e não foi por acaso não caímos de paraquedas naquela casa então fica aqui o questionamento de Jesus e ele continua Jesus relanceou o olhar pela sala modesta da casa de Pedro fez pequeno intervalo e continuou Pedro acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova e ele termina convidando os familiares do apóstolo a palestra de ficantes e a meditação elevada Jesus desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar então leiam vale a pena livro Jesus no lar de Chico Xavier pelo espírito de Ney Lúcio e eu quero compartilhar com vocês uma história que aconteceu na época de faculdade de psicologia uma faculdade católica com uma direção materialista e você imagina tudo o contrário mas uma universidade belíssima que fez um curso muito bom a Universidade Santa Ursa e lá tinha uma companheira que ela era quase freira da minha turma ela não era freira mas era quase e ela estava muito constrangida e me procurou e falou assim Eduardo eu preciso falar uma coisa com você mas eu gostaria que você não contasse para ninguém eu falei meu Deus lá vem bomba ela falou assim eu pensei em conversar com o padre da minha paróquia mas eu não tive coragem eu falei meu Deus do céu eu estou igual a padre ela confiou em falar comigo e não com o padre mas aí eu entendi porquê ela falou que estava acontecendo uns fenômenos na casa dela ela disse que as gavetas abriam o ventilador ligava sem estar na tomada a televisão ligava e desligava e estava tudo muito estranho aí eu fiz algumas perguntas a ela perguntei quando que esses fenômenos aconteciam na presença de quem ela falou que normalmente era quando o filho dela de 10 anos estava presente aí eu falei assim eu posso fazer uma visita a sua casa para a gente conversar com mais calma e eu queria conhecer o menino aí eu fui lá um menino extremamente inteligente muito sagaz conversamos graças a Deus não ocorreu nenhum nenhum problema enquanto eu estive lá eu fiquei olhando para as gavetas fiquei olhando para as coisas falei bem mas não ocorreu nada graças a Deus que vergonha espírita com medo disso mas enfim eu fui meio porque ela falou que os fenômenos aconteciam e aí eu tive uma inspiração na hora que eu fiquei ela falou Eduardo o que que eu faço o que que eu faço porque ela não queria falar com o padre porque ia dizer que era o demônio então ela não queria aí eu falei com ela assim por que que você não faz o evangelho no lar ela falou o que que é isso falei assim você pega a sua bíblia você como católica você pega o seu evangelho você vai abrir lá nos salmos você pode abrir no novo testamento você procura abrir uma página ao acaso leia convide seu filho convide seu esposo a família sente numa mesa marque um dia marque um horário e eu acredito que isso tudo vai melhorar passou uma semana ela veio me procurar aí ela falou assim Eduardo você não vai acreditar aí eu falei ai meu Deus será que eu fiz alguma besteira ela falou estamos fazendo o evangelho no lar todos os dias desde o primeiro dia que a nossa família sentou em torno daquela mesa e nós oramos juntos a nossa vida mudou e ai ela disse que o filho se desenvolveu começou até a falar na igreja um menino de 10 anos e nunca mais elas voltaram a ter problema eu acredito que os espíritos permitiram aquelas perturbações justamente para que promovesse uma mudança naquela família eles se uniram em torno do evangelho de Jesus e em torno da oração então é uma coisa maravilhosa e é uma história que eu nunca mais vou esquecer graças a Deus deu tudo certo para aquela família assim como vai dar para todos nós se nós também buscarmos esse recurso valioso que é trazer o evangelho de Jesus para o nosso lar vamos começar aqui as participações agradecendo muitas perguntas já foram respondidas pelos nossos debatedores lembrando que eu estou com a Luiz Igigino Nelson Tavares Carlos Alberto Ferreira muita gente perguntando como fazer o evangelho no lar muita gente perguntando que livro utilizar nós já comentamos sobre isso podemos voltar a falar pessoas também perguntando como lidar com a situação de quando os familiares não são espíritas tem gente perguntando eu devo impor o Carlos Alberto que não falou sobre isso não deu tempo no intervalo e aí Carlos Alberto a questão não é de imposição senão vai gerar uma briga e o objetivo se o objetivo é trazer o evangelho para o lar não é para brigar justamente até mesmo porque em uma conversa entre Jesus e Pedro Jesus diz a Pedro que a sua doutrina não é uma doutrina de imposição e todos que virão para ela virão pelo amor né então o amor cobrirá a multidão de pecados então o lar ele é uma escola de preparação para o esforço terrestre é no lar e muitas vezes essa essa tendência de religiões diferentes ou não aceitarem isso ou aquilo o o Nelson Tavares ele ele chegou a mostrar que a de no caso da bíblia né por exemplo seria uma forma né de unir todo mundo ou se há impossibilidade das vezes de todos participarem de fazer em um determinado momento você possa até fazer o seu culto sozinho sim não há problema nenhum em determinado nunca impor né agora imposição isso é totalmente fora do do roteiro do evangelho né todos que virão virão pelo amor então esse é e olha a medida que nós vamos aliviando né vamos dizer assim essas forças né diante do do próprio evangelho com a aquisição dos amigos espirituais que nos nos vão nos auxiliar nessa nós vamos essas forças tendem a a a ir chegando a um equilíbrio maior né mas sem imposição você tem que fazer ou deixa de fazer as vezes a gente encontra realmente dificuldade de unir todos mas a gente começa a fazer vamos fazendo e depois aos poucos a gente vai conseguindo com que outros vão fazendo aquisição a isso começar aqui com o depotismo a minha mãe está perguntando a Luiz Guigino uma irmã me disse que prece executo no lar é a mesma coisa isso procede ou a minha irmã está enganada qual a diferença que ambas tem é diferente porque a prece a gente sabe inclusive nos é colocado dentro do evangelho segundo o espiritismo que é preferível uma prece espontânea do que uma prece lida porque na prece espontânea nós estamos colocando os nossos sentimentos e isto então tem o significado que a prece quando é feita ela é uma coisa individual apesar de nós podermos fazer preces em conjunto mas a melhor delas é aquela que é feita individualmente quando nós com o nosso sentimento nos dirigimos ao alto nos dirigimos aos bons espíritos a Jesus e ao Pai certo na nossa petição no nosso agradecimento ou no louvar que é a terceira possibilidade quando nós falamos em culto do evangelho nós estamos na realidade em uma conversa uma conversa edificante uma conversa em que nós procuramos compartilhar percepções e aí há uma interação e esta interação promove uma união entre aqueles que estão participando porque estamos todos sintonizados na mesma coisa então há uma diferença entre a prece e o culto do evangelho apesar apesar de que o culto do evangelho não deixa de ser uma prece com certeza agradecer aqui a participação da Maria Aparecida Silveira ela fala lá do Rio Grande do Sul ela diz que conheceu o evangelho no lar graças ao namorado ele que incentivou ela a fazer e isso tem feito muito bem para ela então ela manda um abraço para o amor dela que é o Márcio e a todos nós que fazemos parte desse trabalho muito obrigado a Maria Aparecida e ao Márcio a Mara de Nova York está sempre conosco também viva a internet não é Mara graças a ela e você o Facebook também você pode nos ver nos acompanhar ela diz esse livro Jesus no Lar ele mora em minha mesa de cabeceira ele é um consolo para o meu coração evangelho no Lar para mim é um remédio que todos nós precisamos obrigada pelos esclarecimentos nós que agradecemos Mara para você estar conosco a Edilaine de Diadema São Paulo estamos muito feliz de estar chegando a São Paulo nossos ouvintes paulistas muito importante que vocês conheçam a nossa rádio Rio de Janeiro ela diz como iniciar a fazer o evangelho no Lar nunca fiz e quero começar a fazer eu e meu filho já foi dado aqui algumas dicas pelo Aloysio pelo Nelson o importante Eduardo é que nós estabeleçamos pelo menos um dia na semana e um horário por quê? porque neste dia nesse horário não só nós estaremos reunidos como também a espiritualidade que irá participar desse culto do evangelho no Lar também estará presente isso para começar nós estabelecemos isso e temos um compromisso de manter esse dia e horário ou esses dias conforme o depoimento que foi feito aqui pelo Eduardo passou a fazer todos os dias ótimo porque foi tão bom foi tão bom que passou a ser todos os dias mas pelo menos uma vez por semana reúne a família escolhe um livro esse livro Jesus no Lar é um ótimo livro para uma abertura e depois passamos para o evangelho nós temos que compatibilizar o que nós vamos fazer com o tempo que nós estamos dedicando para fazer agradecer aqui a Silvia de Manila ela diz boa tarde quando só você é espírita como fazer eu chamo mas não querem tenho que impor Carlos Alberto já explicou aí que jamais impor tá Silvia isso não é uma postura adequada a gente quer a paz dentro do Lar e não a briga o Augusto de Irajá ele diz que fazer uma oração no meio de uma multidão com escândalos e muita gritaria fará o mesmo efeito se eu fizer minhas orações do silêncio do Lar a oração ela é sempre útil o Augusto seja no meio da multidão seja dentro do Lar ela é a nossa ligação direta linha direta com Deus a Maria Clara de Niterói sempre aqui na hora do almoço mas ela não larga a gente aliás eu recomendo aí você prezado ouvinte você que está no trabalho procura programar o seu almoço para uma da tarde que aí você pode enquanto almoça nos ouvir aqui na Rádio Rio de Janeiro e nós gostamos do Meninos isso a Maria Clara boa tarde Maria Clara é ótima ela com a irmã com a Márcia Márcia está sempre ligadinha um grande abraço Márcia pelo carinho aqui a mensagem do Sebastião Trajano gostaria de saber quais os livros que preciso ter para fazer o culto do Evangelho no Lar já citamos aqui alguns livros mas o Evangelho enfim tem várias opções aí para você a Maria Clarice de Petrópolis sempre participando também muito obrigado aqui Maria Clarice ela diz que muito importante quando comecei a fazer o Evangelho no Lar senti uma melhora significativa na harmonia do Lar faço o Evangelho duas vezes por semana com a família e todos os dias às 18 horas com a Rádio Rio de Janeiro muito bem lembrado Maria Clarice é um horário que tem aqui na Rádio Rio de Janeiro a nossa maior audiência é às 6 da tarde quando tem a prece Ave Maria um momento de oração muito bonito vale a pena que vocês participem a Neuza Eugênia aqui pelo Facebook ela diz que o Evangelho é poderoso esse Evangelho no Lar quando comecei minha casa estava complicada aí eu comecei sozinha na sala meu esposo saia até de casa para não ver olha só que dificuldade a Neuza enfrentou começou com meus filhos é que eles começaram a participar depois meu esposo se rendeu ele acabou se rendendo hoje é ele que organiza o Evangelho não gosta que ninguém se atrase graças a Deus sempre orienta as pessoas a fazerem uma benção olha parabéns Neuza conseguiu dobrar o maridão ele saia de casa na hora do Evangelho e agora ele é o primeiro a participar e ainda cobra a assiduidade mas não deixou de ser beneficiado com certeza pelo Evangelho mandar aqui também um grande abraço para Filomena Queiroz direto de Portugal sempre acompanhando a gente Gabriela Fialho também olha tem muita gente aqui Alexandra Fernandes Silvia Maria Aísa Isis Gabriela Fialho já falei a Isolina Povil Janaína Argolo Cristiane Teixeira Nascimento Ana Matos Nea Lopes Ana Cristina Méria Falcão Ana Matos Patrícia Coledete a Cecília Pacheco Gisela Marinho a Rafaela Cardoso Dutra Denise Quarte mas quem aqui é Ana Maria Queiroz a filha da Filomena também lá de Portugal muito obrigado pelo carinho Tereza Mello e vamos aqui mais algumas participações o culto do Evangelho no Lar está aqui pelo WhatsApp o Valdimar ele diz é muito importante não só para o espírita mas para as pessoas de todas as religiões com certeza não é não a gente está falando aqui não é uma coisa só para a espírita aliás um texto do Chico sobre o Evangelho ele diz que a proposta do Evangelho no Lar não é uma novidade ele faz referência ao próprio Jesus que também tinha esse procedimento de juntar os amigos em torno da mesa para orar para discutir para debater questões relevantes da sua rotina agora a gente pode fazer lembrança aqui de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo quando os Espíritos sinalizam que mais importante que o ritual é o pensamento é o coração focado é o desejo de que aquela atividade possa constituir auxílio renovação interior para que a gente possa ampliar a questão do raciocínio então não é o ato mecânico se vocês se juntarem em torno da mesa abrir, fechar e tudo desarmonizado o efeito não é a mesma coisa a questão é a sintonia com os benfeitores espirituais tem uma participação aqui importante Carlos Alberto Raimundo de Niterói ele diz que ele realiza o Evangelho no Lar diariamente ao acordar e sempre às 19 horas de onde ele estiver ele ora pelos suicidas e ele pergunta como o suicida recebe a prece a ele dirigida como um grande lenitivo um refrigério como é importante a prece para os nossos companheiros suicidados inclusive as casas espíritas tem os trabalhos referentes a esse momento de prece aos suicidas fazem muito esse trabalho porque é importante até o próprio Divaldo ele quando faz um comentário sobre um companheiro que havia se suicidado no trem e ele rezava por aquele companheiro todos os dias depois ele teve o próprio num momento a dificuldade dele esse companheiro chega até ele e diz a ele o quanto ele ajudou através da prece né a ele se restabele dentro daquele sofrimento dele então é importante sim fazer mas vamos usando sempre o Evangelho como nosso grande roteiro isso é que é importante em cima disso você está falando Carlos Alberto nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 28 o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é a coletânea de preces espíritas que é uma orientação para nós e o companheiro está pedindo uma orientação saber o efeito disso e nós temos no item 71 e 72 as preces por um suicida e diz ali qual é o efeito e dá uma sugestão de prece para que nós orientemos o nosso pensamento ao pedirmos e nos dirigirmos a esses que cometeram este equívoco tem aqui o Carlos de Jacarepaguá ele coloca assim moro sozinho e sou deficiente visual como posso fazer o culto no lar a gente até pode te ajudar nisso né Carlos aqui tem outras participações que falam exatamente sobre isso a equipe da Rádio Rio de Janeiro presta esse auxílio para quem tem a deficiência visual e caso ainda não tenha não consiga fazer a leitura em braile essas coisas assim a Rádio de Janeiro tem além do programa de 6 horas que é o Evangelho no Lar tem outra dica aqui da Sandra de Bangu ela diz gostaria de sugerir para as pessoas que fazem o culto do Evangelho no Lar sozinhas que existe o programa culto do Evangelho no Lar ela diz que hoje às 20 horas na Rádio Rio de Janeiro eu acompanho e é o meu culto no Lar abraços ao senhor Lidienio e a equipe do programa mais uma oportunidade além das 6 horas a Edna do Valqueira também fala perguntando como é que uma pessoa pode fazer o culto sozinha já comentamos sobre isso aqui um grande abraço Edna o Almir de Anchieta ele diz que faz sempre o Evangelho no Lar e ora pelo mundo todo é isso mesmo parabéns pelo programa abraços a todos em especial o Carlos Alberto é um amigo aí seu o Almir de Anchieta temos aqui o nosso querido psicólogo Henrique Fernandes está aqui nos acompanhando pelo Facebook um grande abraço a Úrsula Laranjeira Dulce Ribeiro Fátima Ribeiro a Neuza Eugênia enfim todos que estão participando aí nós pedimos imensos perdões aí para vocês porque são muita gente participando e é quase que impossível trazer todas as participações mas nós no Facebook depois vamos entrar e vamos respondendo vocês também a Glória acabou de mandar mensagem gostaria de saber se é válido fazer o culto junto com a prece das 18 horas da Rádio Rio de Janeiro com certeza com certeza mesmo Carlos Alberto suas considerações finais as nossas considerações finais ficam para que a gente possa começar pela nossa família tudo começa ali nós estamos nos nossos lares nós estamos no aprendizado das afeições então precisamos conquistar esse amor e tudo vai começar dentro da nossa casa dentro do nosso lar e aí o roteiro do evangelho é tudo para nós nesse momento Nelson Tavares a busca do equilíbrio para nós que ainda temos uma condição ainda em desenvolvimento no sentido da moralidade depende de uma série de estratégias hoje nós tratamos de uma delas que é o culto do evangelho no lar mas outras são também importantes a frequência regular a um centro aquele que pode consegue o tratamento espiritual para aqueles que tem indicação disso a leitura em qualquer momento e aqueles que sofrem processos obsessivos graves ou processos de doença importante a gente disse que é para levar o livro o evangelho segundo o espiritismo na bolsa onde quer que você vá se você sentiu o processo de desarmonia recolha-te num cantinho e faça a leitura até digo para as pessoas não tem para onde ir vai para o banheiro e faça ali a sua leitura porque isso é uma questão também de harmonização interior Aloysio Guigino é o que foi falado aqui nós podemos sintetizar de que o culto do evangelho no lar traz para todos nós que participamos ou para todos aqueles que estamos próximos a esse local uma possibilidade de harmonia de paz e de ajuda no plano espiritual então nós podemos dizer que através do culto do evangelho no lar nós transformamos o nosso lar num oásis de paz nesse mundo conturbado vamos ao culto do evangelho no lar porque através disso nós alcançaremos esta tão desejada paz Cleide Assi aqui no facebook um grande abraço Cleide por dentro quando você tem certeza que eu estou muito feliz fique tranquila Maria do Socorro gratidão sempre Janaína Argolo muito interessante aqui a participação da companheira cadê ela você não pode ter sumido a Neus Eugênio acho que foi ela que colocou é ela colocou assim é incrível até os animais da casa se acalmam então o evangelho no lar acalma até os animais fala fala Carlos Alberto fala aí justamente a minha a minha cadelinha coitada ela adora fazer o evangelho olha então fica a dica você que tem um animal estressado em casa faz o evangelho que ele vai se acalmar também as crianças eu sempre meu filho a gente estimula meu filho tem 4 anos ele participa olha meu filho com 4 anos já faz a prece junto com a gente isso é muito olha isso pra mim é uma emoção que não tem como descrever ver o meu filho ali sentado junto com a gente fazendo a prece é uma coisa maravilhosa quinta-feira tem debate na Rio com o André Afonso Monteiro mas o André Afonso Monteiro tá fazendo segredo do tema de quinta-feira deve ser um tema muito especial então vocês vão ficar curiosos quinta-feira uma da tarde com o André Afonso Monteiro e sua grande equipe debate na Rio muita paz a todos vamos fazer o evangelho no lar vamos trazer Jesus pra nossa casa muita paz e até o próximo debate na Rio debate na Rio e até o próximo tchau 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 Obrigado.